Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo aí dessa quinta-feira com as últimas da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras para você que nos acompanha. E ó, não se esquece, já deixa aquele like para fortalecer o seu like, ajuda demais, fortalece muito a gente. Se inscreva caso ainda não seja inscrito e ative o sininho das notificações em todas as notificações para não perder nenhum conteúdo e faça parte dos mais de 45 mil inscritos aqui do canal. Quero agradecer aí demais, realmente, imensamente. Muito obrigado a todos que estão chegando aqui no canal. Pessoal que me acompanha desde 2019, gente, batemos mais uma marca aí grande, tá? Eu, né, eu, pô, comecei falando para zero pessoas, chegar a 45 mil inscritos, para mim, né, é uma grande marca aí e eu só tenho que agradecer a vocês realmente de coração porque vocês fazem esse canal acontecer. E por isso que eu sempre peço, compartilhe o vídeo com os amigos palmeirenses, joga nos grupos de WhatsApp para, dessa forma, dar oportunidade que ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha. Somos mais de 45 mil aqui conectados. Muito obrigado, realmente, vocês são fera. Rapaziada, tem muita informação nesse vídeo, mais um vídeo recheado aí com as últimas do Verdão, tá? E, além disso, o Palmeiras ainda recebe duas notícias bombásticas que eu vou passar para vocês, tá? Tem muita coisa nesse vídeo, então, muita atenção. Ó, justiça volta a proibir entrada de bandeiras com mastros em estádios no Estado de São Paulo. Informação aí do nosso palestra, tá? Após recurso do Ministério Público, torcedores não poderão mais frequentar as arquibancadas com os artefatos. Olha, sincero e honestamente, eu já não comentei aqui com vocês, tá? Não cheguei a comentar aqui, mas, no fundo, eu sabia que isso ia, pô, voltou há pouco tempo, mas eu já, tá ligado? No meu inconsciente ali, uma opinião que eu tinha aqui, não expus para vocês, tá? Algo me falava que isso não iria durar muito tempo, né? Essa volta aí das bandeiras de mastro nos estádios do Estado de São Paulo. Enfim, justiça aí volta a proibir a entrada das bandeiras com mastros em estádios no Estado de São Paulo. Bom, quero falar agora sobre Kevin. Ele que renovou e há poucos dias estendeu o seu contrato até o fim de 2026. Nós até falamos aqui, geralmente, quando isso acontece, porque vai vir alguma proposta, o Palmeiras, Kevin deu o jogador. E olha só, hein? O Kevin, né, que renovou essa semana com o Palmeiras, está na mira do Lyon da França. O clube francês ainda não oficializou nenhuma proposta, mas mantém contatos frequentes com Leila Pereira e Anderson Barros. Eles entendem que a proposta só será enviada quando houver a convicção de que os valores agradam o verdão. O Lyon, vale lembrar, pertence ao grupo comandado por John Textor. Inclusive, o Crystal Palace também pertence ao grupo comandado por John Textor e já havia demonstrado interesse no Kevin, tá? Por enquanto, nenhuma proposta. Vamos aguardar, porque deve chegar nessa próxima janela de transferências. Você, torcedor, venderia o Kevin ou não? Deixaria ele aproveitar ali os seus últimos momentos na base, né? Ele que já estourou a idade de base, já tem 20 anos. E a diretoria, junto com a comissão, entende que ele, sim, pode ser aproveitado no eleito profissional, mas também não descarta uma negociação com o atacante. Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo. Quero saber muito a sua opinião, tá? Família, olha essa, hein? De última hora aí também, o Santos recebeu punição provisória e irá jogar com portões fechados por 30 dias. É, não sei se vocês viram aí as cenas lamentáveis que aconteceram ontem na Vila, no entorno lá da Vila Belmiro. Torcedores do Santos jogando bomba dentro do campo, né? Após a derrota aí de 2x0 pro Corinthians. Mano, os caras conseguem perder pro Corinthians ali. Ali tava uma briga de foice brava, hein? Pra ver quem que era o pior, né? Mas enfim, eles perderam por 2x0. Acho que o jogo nem chegou ao seu final, né? O juiz teve que interromper a partida, acho que aos 41 minutos do segundo tempo, por falta ali de segurança. Então, o pau fechou lá ontem na Vila. E é o seguinte, gente, tá? Segundo aí a jornalista Mili Lacombe, olha ela aparecendo de novo, hein? Olha a lacradora aparecendo de novo. Ela falou que o que aconteceu ontem na Vila Belmiro foi por conta aí dos comportamentos de Abel Ferreira e de Fernando Diniz. Já vamos falar o que aconteceu ontem aí envolvendo o Fernando Diniz. Agora eu falo, gente. Então quer dizer que antes do Fernando Diniz e antes do Abel Ferreira, o futebol era só flores. Era só flores. Nos estádios era só cheiro de lavanda. Nos estádios era... Gente do céu! Essa mulher gosta de aparecer e colocando o nome do Abel mais uma vez. Ela que já havia falado do Abel há algum tempo atrás, voltou a falar e agora colocou o Fernando Diniz também. Eu vou falar o que aconteceu com o Fernando Diniz, tá? Mas, pô, de verdade, gente, de verdade, o comportamento da Torcida dos Santos ontem, o que eles fizeram ontem na Vila, foi por conta de Abel Ferreira e Fernando Diniz. Aí vocês estão de brincadeira, né? Ô, Mili, aí você está de brincadeira, né? Pessoal do UOL aí, deixar uma mulher dessa falar o que ela fala, está de brincadeira, né? Bom, o Fernando Diniz, na partida de ontem, contra o Atlético Mineiro, foi expulso por xingar, correr atrás do quarto árbitro, do Bandeira. Ele correu, foi atrás, xingou, gesticulou. Ele estava pistola. O Fernando Diniz ontem estava pistola. Se o comportamento do Abel é explosivo do Fernando Diniz, o que o Fernando Diniz fez ontem, meu Deus do céu, foi duas ou três vezes até pior do que o Abel faz, certo? E ele foi expulso. Só que assim, gente, vocês viram alguém falando o dia todo hoje? Vocês viram ontem já saindo nota de repúdio, não sei o quê? Vocês viram? Alguém falando que o STJD vai julgar o comportamento do Fernando Diniz? Vocês viram alguém falando hoje o dia inteiro? Eu não vi. Agora, imaginem só se fosse o Abel. A única coisa que saiu foi essa lacradora aí falando que o que aconteceu ontem na Vila Belmiro foi por conta dos comportamentos de Abel e Fernando Diniz. Aí está de sacanagem, né, Mili? Aí está de sacanagem, né? Mas eu não vi o jogo aberto, eu não vi o Donos da Bola, eu não vi o Globo Esporte, eu não vi EsporteV, não vi ESPN, não vi Jovem Pan, não vi UOL, não vi... Não vi nenhum veículo aí que aborda o esporte, que aborda o futebol. Eu não vi ninguém falar. Não vi ninguém falar. Falar o dia inteiro do comportamento do Fernando Diniz. Eu não vi, tá? Será que ele vai pegar algum gancho? Será? E por falar em gancho, o... Eu não sei porquê o técnico do Botafogo foi julgado e foi absolvido, tá? Ele poderia ficar de fora do jogo contra o Palmeiras, mas foi absolvido e vai estar ali à beira do campo... Como é que é o Castro lá? Agora esqueci o nome dele. O técnico do Botafogo, tá? Então ele estava... Ele corria o risco de não fazer... De não estar à beira do campo contra o Palmeiras, mas foi julgado e absolvido. Ah, se fosse o Abel, hein? Ah, se fosse o Abel. Falamos no vídeo da manhã que o Abel vai ser julgado, hein? Por conta do que aconteceu lá em Minas, dele ter pego o celular lá do produtor. Enfim, aguardem que poderemos ter mais problemas, tá? O Abel pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão e pagar multa ainda, certo? Bom, família, hoje o elenco se reapresentou na academia de futebol e já treinou aí ao meio-dia, dando início à preparação para a partida contra o Botafogo no domingo. E olha só, hein? Mais uma informação aí do nosso palestra. O Rony voltou com dores da seleção, hein? Rony voltou com dores da seleção brasileira. O Palmeiras que ficou com o Rony ali um período na parte interna, fazendo um trabalho ali de recuperação. Tudo indica que ele não será desfalque, que o Palmeiras não terá problemas, certo? Para ter Rony aí contra o Botafogo. Mas enfim, é uma coisa que a gente já vem falando. Pô, será que realmente a seleção traz algum benefício para o jogador? É ele que tomou uma pancada na última partida aí contra Senegal e retornou com dores. Informação do nosso palestra, tá? E ó, já saiu a arbitragem aí. De domingo, Palmeiras e Botafogo. Anderson Daronco vai apitar de acordo a um site aí que é relacionado a notícias do Botafogo, Fogão Net. Quem vai ficar no VAR ainda não foi divulgado. Quando for divulgado, a gente vai falar aqui. Porque temos que ter muita atenção. A Leila tem que se pronunciar, até agora nada. Eu estou aguardando aí, porque saiu as imagens e o áudio do VAR e a gente vai abordar isso aqui. Então, quem apita é Anderson Daronco no VAR ainda não foi. Quem vai ficar no VAR ainda não foi divulgado. Assim que souber, a gente vem trazer para vocês. Bom, gente. Jean Lucas aí, volante do Mônaco, é colocado na lista de jogadores negociáveis pelo clube francês. E o Palmeiras que foi avisado sobre essa situação. Informação de agora, tá? Agorinha, certo? Palmeiras aí, que tinha interesse no jogador. Ele estava aí, foi alvo recente do Palmeiras. E eu queria saber de você, torcedor. Você traria o Jean Lucas ou não? Palmeiras que está no mercado, procurando aí um camisa 5 para substituir o Danilo, que até agora não conseguimos trazer ninguém. Ah, então Jean Lucas aí, volante do Mônaco, é colocado na lista de jogadores negociáveis. Ele tem 25 anos e o contrato com o Mônaco vai até 2026. Eles trabalham desde já com a ideia de saída do volante, especialmente por meio de uma venda. Porém, o empréstimo não está totalmente descartado. E o Palmeiras foi avisado. Os empresários do Jean Lucas já avisaram. Essa notícia chegou no Palmeiras agora à tarde, tá? Vamos seguir acompanhando, atualizando vocês, porque ele foi alvo recente aí do Verdão. Se acontecer alguma, sei lá, as Palmeiras se interessarem em ter o jogador agora, surgir proposta, alguma coisa, as conversas se iniciarem aí novamente, a gente vai trazer para vocês, beleza? O que vocês acham do Jean Lucas no Palmeiras? Aprovam ou não? Deixa o comentário aqui embaixo, tá? E, gente, saiu o áudio do VAR aí, gente. Para quem não viu o áudio, as imagens, tá? Em várias páginas aí, em vários sites, né? E só comprova aí o absurdo e aquilo tudo que falamos no vídeo da manhã. Se você não viu, vou deixar aqui, certo? As novas imagens, vou deixar no card aqui, as novas imagens aí que saíram, porque os caras não quiseram, não quiseram analisar, pôr as imagens que a gente colocou no vídeo da manhã, certo? Vou colocar no final aqui, no card, você vai lá dar uma moral para a gente, deixa o like também, deixa o seu comentário, tá? Porque é um absurdo. Só comprova o absurdo. Eles falam, é uma imagem inconclusiva. É uma imagem inconclusiva. Então, na dúvida, tá na regra, tem que beneficiar o ataque. Mas não, né? Sempre contra o Palmeiras, na dúvida, os caras não validam nada, tá? Os caras não validam nada. E outra, eles estavam querendo achar uma mão do Hendrick no início do lance. Gente, olha, uma várzea total, um absurdo o que aconteceu. Isso só comprova o que a gente vem falando. E a Leila Pereira tem que se impor, tem que realmente, tá? E na CBF, sei lá, o Hilton Pereira não trabalha mais, mas esse Igor Júnior Benevenu também não trabalha mais. Enfim, que coloquem os árbitros ali, sei lá. Eles que, né, reciclem os árbitros, enfim. Mas não pode, não pode continuar acontecendo, gente. Não pode, é absurdo. Fomos garfados, ontem tá mais do que comprovado, tá? Por que que não colocam? Em 2014 colocaram, usaram na Copa do Mundo a tecnologia da câmera na trabe, assim, no travessão, pra filmar, de cima pra baixo. E aí as imagens que os caras analisaram ontem, lamentável. Bom, colocamos no vídeo da manhã, tá? As novas imagens aí que surgiram. E se você quiser, acompanha lá. Vou deixar no card aí no final do vídeo, beleza? Vou ficando por aqui. Tamo junto, deixa o like aí, se inscreva e avante palestra. Fui!